E aí E aí E aí Eu não sei se não, como você viu aqui no chacuão. Aqui no chacuão. Aqui no chacuão. Eu não sei se não, não sei se não. Então, vamos nos ver com o Malos. o pão e a a a a a Ele é o Adri. Ele é o Adri. Ele é o Adri. Nós chegamos aqui. Nós chegamos aqui. É como um Kessel. É tudo bem com as bergas. Aqui tem uma boa boa. Tem uma boa 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 boa. Tem uma boa 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 boa. Minha aqui. Da macam aqui. Uma boa boa boa. Ok, então é foi. Um de alguma boa boa bio for is o mais? É. Ent kabul a boa 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 a boa 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 boi. Coweira vai palavra é? Você é muito importante, não é? Sim, é muito bom. Por isso é muito bom. Eu acho que aqui eu posso ir para o bairro. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, se você tem uma parte do Mamaloss. Então, dentro da frente talvez uma. É isso aí. É isso aí. O bairro. O bairro. O bairro. Um carro. Um pouco de luz. Então, estamos lá. É um pouco duro. Não, não. Um pouco do que vôo. Um pouco de luz do que você. Um pouco de luz. Um pouco de luz. Um pouco do que. É, ja, só há um pouco. Warte, então é porque não é difícil ir querer. Talvez você se sinta a todos. Falha lá. o que é o dificil? o que é o difícil? já estou com isso aqui Tchau, tchau. Tchau.